Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de programação visual com Java e NetBeans vamos trabalhar com os seguintes componentes na nossa aula de número 4 J-Label, J-TaxField, J-PasswordField e J-Button juntamente com os métodos equals e equals e notcase Para essa aula vamos trabalhar com o exemplo de uma tela de login que nós iremos verificar a informação passada como usuário e a informação passada como senha e vamos verificar se essas são válidas sendo válidas nós iremos exibir uma mensagem formando acesso negado ou acesso garantido Vamos lá Para isso nós vamos continuar com o nosso exemplo anterior que nós tínhamos um projeto chamado aula 1 e dentro dele nós tínhamos dois pacotes no pacote de telas nós vamos clicar com o botão direito vamos gerar um novo J-Frame nesse J-Frame nós vamos chamá-lo de tela de login e vamos colocar os nossos componentes aqui mas antes vamos fazer algumas alterações nesse J-Frame a primeira delas é a opção dispose que está aqui em default close operation que faz com que o nosso formulário seja fechado e aqui nós temos a opção para alterar o nome da informação que vai ser exibida na parte superior da tela e vamos tirar a opção para não ser maximizado e para que ele gere centralizado ou seja quando a aplicação rodar ele vai aparecer no centro da tela feito isso você pode visualizar aqui em design de que forma está ficando o nosso J-Frame além disso nós vamos colocar aqui agora os nossos componentes nós vamos trabalhar com o componente label que é o J-Label vamos colocar um aqui vamos precisar de outro para ser usuário e a senha os nomes usuários e senha usuário e aqui nós vamos colocar a senha lembrando pessoal que não é o objetivo dessa aula específica aqui tratar de colocar ícones, cores, imagens, mudar a fonte e tudo mais nós só estamos verificando a funcionalidade das coisas especificamente falando dos comandos equals e equals ignore case nas próximas aulas nós vamos ver como personalizar nossas telas de que forma que ela tenha uma aparência mais agradável mas por enquanto só vamos testar a funcionalidade dos nossos componentes vamos verificar aqui agora um campo de texto que vai servir para que o usuário digite uma informação e um campo de senha que é o nosso J-PasswordField que é diferente do nosso campo de texto aqui em cima vamos alterar o nome da variável vamos chamar ela aqui de usuário e vamos editar esse texto aqui vamos fazer a mesma coisa agora vamos alterar o nome da variável vamos chamar isso aqui de senha e vamos alterar esse conteúdo que está dentro dele como esses componentes acabam ficando vinculados um ao outro por causa do design então acontece isso você vai lá e redimensiona novamente vamos pegar aqui o botão vamos chamar esse botão de login vamos alterar o nome dessa variável para btn login é o nome da variável não é o nome que aparece ali ok? e vamos colocar um outro botão aqui chamado cancelar e vamos alterar o nome dele para btn login você pode observar aqui também btn cancelar observe, você pode verificar as informações aqui é um jbuttle, btn cancelar também é um jbuttle, btn login o jpassword field é uma variável é um componente que está com o nome de senha o jtext field é outro componente que está como usuário e não vamos alterar essas variáveis aqui porque para a nossa funcionalidade elas não são importantes só redimensionar isso aqui vamos ampliar um pouquinho e agora vamos ver aqui no modo design como está funcionando a nossa tela de login vamos fazer o seguinte agora quando o usuário pressionar o botão cancelar ele deve encerrar a nossa aplicação para isso nós vamos aqui com o botão direito em eventos em action performance e vamos programar essa funcionalidade veja só, eu estou dentro estou no botão cancelar na opção action performance para chamar um evento que vai fazer com que ele saia eu vou aqui e informo essa função system.exit com o status 0 coloco ali dentro dos parentes o 0 ele sai do sistema informando o código 0 informando que a tela foi fechada ok, vamos verificar se isso está funcionando realmente vamos lá vou compilar a minha aplicação agora gerou usuário senha login faz alguma coisa? não faz porque não criamos nenhum tipo de evento para isso mas para o botão cancelar sim ele tem que encerrar a nossa aplicação ok ele encerrou a nossa aplicação agora vamos para a tela de login e vamos ao botão login eventos action performance aqui dentro nós vamos programar a lógica do nosso sistema para isso eu tenho que fazer o seguinte se o usuário for igual a alguma coisa e se a senha for igual a alguma coisa também ele executa e nos mostra a mensagem acesso permitido se não acesso negado se a condição lógica que for verdadeira a condição lógica que eu escrevi for verdadeira ele vai executar alguma coisa se não ele executa uma outra coisa qual é a condição que eu vou ter que escrever aqui agora eu não tenho lá um campo chamado usuário pois bem eu vou pegar a informação que tem dentro dele getText e vou verificar agora se a informação que o usuário digitou lá é equals ou seja se ela é igual ao que por exemplo admin não estamos fazendo verificação em banco de dados tá então por isso nós podemos fazer dessa forma então se a informação lida do campo usuário for igual a admin e o outro campo que nós temos lá chama-se senha na verdade senha getText .equals 1,2,3,4,5,6 aquela senha padrão que todo mundo já conhece na verdade se essa senha for igual a isso ele vai executar alguma coisa o que ele vai executar? vamos colocar uma mensagem lá na tela joption pane show message message dialog acesso permitido vou apagar isso daqui e caso não seja válido ele vai exibir também uma mensagem acesso negado ok lembram lá da tabela verdade que vocês acharam que aquilo ali não ia servir para quase nada na sua vida tá aqui eu tenho uma condição duas condições lógicas que ele tem que ser que ele tem que ser verificada e passar com um parâmetro para essa condição aqui se ela for verdadeira se ela for verdadeira ele vai passar uma resposta que é um valor booleano verdadeiro ou falso se for verdadeiro ou falso se for verdadeiro ele vai executar o que está aqui se não ele vai procurar o else aqui e vai verificar e vai executar esse nosso trecho de código aqui agora então é só executar acesso negado se isso aqui não for verdadeiro ou seja se o usuário não for admin e se a senha não for 123456 por isso que nós usamos o i verdadeiro ou não for verdadeiro ou não for verdadeiro ou não for verdadeiro ou não for então executa isso aqui se não executa o que está aqui embaixo vamos ao nosso projeto vamos compilá-lo aqui agora e vamos ver como ele está funcionando aqui agora usuário admin e a senha 123456 login acesso permitido ok vou apagar aqui login acesso negado isso que o ignore case isso que o equals faz vamos verificar agora com o equals ignore case o que o ignore case faz ele simplesmente não faz diferenciação entre maiúsculos e minúsculos então vou colocar aqui esse admin dessa forma observe vou colocar aqui todo em maiúsculo e vou colocar só para para o usuário vou compilar novamente e se eu executar isso aqui agora veja só o que vai acontecer admin senha 123456 ele vai informar acesso permitido ok vou colocar tudo em maiúsculo ele também vai informar acesso permitido tanto faz se eu digitar maiúsculo ou minúsculo agora se eu fizer isso aqui agora tirar o ignore case deixar só o equals e com tudo maiúsculo observe o que vai acontecer agora ó admin aqui não está tudo maiúsculo no nosso programa nós definimos que a senha é admin em maiúsculo eu vou colocar em minúsculo e a senha 23456 vai informar acesso negado ou seja para essa senha ser válida ela tem que ser esse usuário ser válido tem que ser admin maiúsculo vou colocar em maiúsculo novamente login acesso permitido está aí uma funcionalidade do equals do equals ignore case de forma muito simples onde você pode testar com outras funcionalidades usando para outros projetos também espero que tenha ajudado até a próxima pessoal